Beleza pessoal, começando mais um Parabólica News, seu informativo Parabólica e sempre informando a todos vocês antenistas e usuários das novas Parabólicas, tudo que tá acontecendo aí dos canais que estão entrando, canais que estão saindo e enfim. E temos mais novidades aí né, informações já estão lá no portal BSD, que é o portal de informações dos antenistas de todo o Brasil, mais três afiliadas da Globo entraram no satélite Staron D2, 70W né, são afiliadas lá do estado da Bahia né, afiliadas da Rede Bahia, que é a TV São Francisco, TV Oeste e TV Subaé, ok? TV São Francisco, TV Oeste e TV Subaé na TV 11900, aumentando ainda mais aí a grade de afiliadas da Rede Bahia no satélite D2, 70W. Então vocês que fazem parte dessa região aí, tá cadastrado seus receptores, provavelmente daqui uns quatro ou cinco dias já deve estar disponível nos receptores de vocês. Inclusive, para quem tem receptor DVB-S2 né, a TV São Francisco, ela tá com sinal aberto né, essa tá abrindo normalmente qualquer receptor DVB-S2, na TV 11900. Já a TV Oeste e Subaé, ela é codificada, é apenas para receptor status HD regional e deve entrar daqui uns três ou quatro dias, beleza? TV São Francisco, TV Oeste e TV Subaé, mais três afiliadas da Globo entrando no satélite Staron D2 da Nova Parabólica, ok? O D2 tá? Não é Nova Parabólica do B1 não, a gente fala Nova Parabólica, a gente já costumou falar Nova Parabólica Banda KU, porque no satélite B1 que eles falam que é Nova Parabólica, mas eu acho que Nova Parabólica é porque é Banda KU, então é B1 e D2, para mim tudo é Nova Parabólica né, mas eles usam o nome Nova Parabólica, usaram esse nome aí no B1, então ficou dessa forma aí, mas é no D2, tá bom? Temos informações aqui do nosso amigo Rodrigo Silva né, Rodrigo Silva que é um grande colaborador lá do portal BSD e também do nosso canal e das nossas redes sociais, Rodrigo sempre tem nos informado sobre canais que estão chegando aí de novidades da Nova Parabólica, ele mandou uns comentários aqui do vídeo anterior, a programação do canal UOL na TV pelo satélite D2 Banda KU tem um atraso de quase uma hora em relação à grade transmitida pela internet, através principalmente da plataforma do streaming do Plutu TV. E ontem dia 29 de outubro, entrou mais três afiliados da Globo, também na TVRO, que é o que acabamos de falar né, é TV São Francisco, com sinal aberto temporariamente, onde estarão disponíveis nos próximos dias pelo canal 5 do Sati HD Regional. E uma novidade que o Rodrigo fala aqui também ó, nas próximas semanas tem a subida da Rede Mais Família, de propriedade do empresário Rinaldo Faria, com uma atração infantil dos palhaços Patati e Patatá, que são o carro-chefe da grade de programação da emissora, com atrações cheias de brincadeiras, piadas, musicais, curiosidades e alguns desenhos animados como Superbook. Ok? Então mais um canal em breve entrando aí, de acordo com o nosso amigo Rodrigo Silva, que é a Rede Mais Família, já tínhamos falado alguns meses atrás que essa Rede Mais Família ia entrar, e agora parece que já tem algumas datas aí né, é nas próximas semanas a subida da Rede Mais Família. Não tem a data específica, mas vamos aguardar aí, isso no satélite Starland D2. Beleza? Então essas são as informações de hoje aí para todos vocês, em mais um Parabólica News. Fique ligado que sempre tem informações para todos vocês aqui no canal Naldolissat. Quem chegou agora ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho em todos aí para continuar recebendo nossos vídeos. Quem quiser ser membro do nosso canal para ajudarmos a continuar fazendo os conteúdos para todos vocês, seja membro e ajude a fortalecer o nosso canal. Segue nós no Instagram, arroba Naldolissat, Instagram Naldolissat. Beleza? Vamos chegar a mil seguidores também no Naldolissat. Temos também nosso outro canal, que é o Parabólica e algo mais. Conto com a participação de todos vocês aqui no nosso canal. Abraços e até o próximo vídeo com mais um Parabólica News.